Salve, salve, Momenters! Estou por aqui e trago verdades. A primeira delas é um trabalho minucioso, feito com a técnica que surgiu na França. Tem também um livro que fala de fé e respeito e uma dica em homenagem ao mês do folclore. Esse nosso momento está show de bola e está só começando. Vamos embora! Uma técnica de pintura criada na França, lá pelas idas de 1880, faz tempo, ganhou o coração de uma artesã por aqui. O amor pelo pontilhismo foi tão grande que ela trocou as telas pelo MDF. As mandalas de Camila são construídas ponto a ponto, com precisão e harmonia, imprimindo identidade no trabalho dela. E o Momento Cultural de hoje veio conhecer o trabalho da artesã Camila Marques. Ela que tem 33 anos, é artesã autodidata e desde 2018 começou a fazer mandalas usando a técnica do pontilhismo. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. Seja bem-vinda, Camila, ao Momento Cultural. Obrigada! Cada trabalho lindo de encher os olhos. Eu queria que você já começasse falando pra gente como foi que surgiu esse interesse em querer fazer mandala. Porque é algo bem específico e eu queria que você me dissesse o que lhe inspirou a começar esse trabalho. Eu sempre fui voltada para as artes, sempre gostei muito de pintar, de desenhar, de tudo. Sempre gostei muito disso. E sempre vendo as coisas na internet, eu vi muito, vi as mandalas. E eu simplesmente me apaixonei realmente pelas mandalas. Eu vi os desenhos, vi os adornos e tudo. E eu comecei a desenhar, realmente no início eu desenhava no papel, até que eu comecei a pintar em quadros, pintar em MDF, em tudo. E aí eu fui fazendo cada vez mais e cada vez me apaixonando mais e me aprimorando mais. E bacana que você me contou, Camila, que inclusive a sua mãe também já tem essa veia artística. Porque a gente sabe que puxa muito também. O filho se inspira na mãe. A sua mãe também fazia já trabalhos artesanais? Sim, sim. Ela sempre fez muita coisa com crochê. Ela sempre foi voltada para o crochê e ela sempre é uma pessoa muito criativa também. Ela sempre teve esse lado bem artesanal. Então vamos explicar um pouquinho exatamente o que é a mandala e também essa técnica do pontilhismo que você utiliza. Mandalas, o significado de mandalas, ele é um círculo. Então assim, as mandalas, você olhar para uma mandala, automaticamente você se sente mais tranquilo, você se sente bem. Ela é um objeto de meditação, tanto que no início, lá no início, elas eram usadas como instrumentos de meditação. Como elas eram usadas por objetos de religião e todo mundo começou a gostar muito delas e tudo. Depois disso elas passaram como objetos de decoração. Bacana que foi utilizado inclusive em religiões como hinduísmo, budismo. E a gente vê que se estende também até no cristianismo. Você inclusive, a gente vai ter a oportunidade aqui de ver, mandalas religiosas. O principal muito é Espírito Santo, o pessoal faz muito sucesso em Espírito Santo. Todo mundo gosta bastante. Acho que é o queridinho, é o foco, é o carro-chefe, que a gente chama aqui da Milartes. Hoje em dia eu já estou fazendo mandalas com palavras, né? Personalizadas, muito bacana. Mandalas personalizadas, gratidão ou com nomes, né? O artista tem ali a chance de estar mergulhando naquele processo criativo e ir criando mais e mais. Porque é um círculo e dentro desse círculo várias formas geométricas. Que você pode ir trabalhando, né? E é um mundo infinito aí de possibilidades. Inclusive, Camila, em relação ainda à mandala, a gente observa que a mandala pode ser utilizada inclusive como material didático por professores, que a gente sabe que pode explorar. Por quê? Porque só na mandala o professor pode explorar as cores, as formas geométricas. Ele pode também, inclusive, trabalhar a questão da concentração dos alunos. Isso em processo terapêutico também, terapia ocupacional. Por quê? Porque o aluno que tem, ou qualquer pessoa que tiver algum tipo de dificuldade em concentração, em foco, a mandala, ela ajuda também nesse processo. E você também vive isso no seu dia a dia, assim, enquanto você tá naquele processo criativo. Você percebe que trabalha bem essa sua concentração? É, sim. Eu também sou muito ansiosa, tudo. Até na sociedade também ajuda. Isso, ajuda muito. E quando você tá fazendo o processo da mandala, né? Você se sente mais tranquila, você se sente mais em paz, assim, e aquele é o seu momento, né? Você tá lá tranquila, tá meditando, tá fazendo no seu tempo, tudo. Você tá fazendo, você tá colocando o seu sentimento ali na sua arte, né? E Camila, quanto tempo leva? Porque é um trabalho muito minucioso, essa técnica do pontilhismo. São pequenas pinturinhas, são adornos que você vai criando ali, à medida que você vai fazendo. Eu queria saber, eu fico curiosa, quanto tempo você leva pra fazer isso aqui? Porque eu digo, é muita, são muitos detalhes. É muito detalhe, é, é muito detalhe. Em média, dependendo da mandala, chaveirinhas são mais rápidas pra fazer em 30 minutos, 20 minutos, em uma geladeira. Agora, outras mandalas, depende, já demora o dia todo, né? Outras maiores, 60 centímetros, já demora 3 dias, 4 dias, e assim vai. Você iniciou em 2018, mas você já começou com mandala mesmo, em 2018? Sim, com as mandalas eu comecei em 2018. Mas assim, arte, eu desde criança, eu sempre gostei de artesanato, né? De arte e tudo. Então, eu já faço arte desde sempre. Eu já desenhava, já pintava quadros, então eu já venho com um, digamos assim, um currículo no mundo das artes, né? Assim, eu já, eu já pintei tinta acrílica, já pintei tinta óleo, já pintei aquarela. Então, eu já tenho um conhecimento de tintas e de cores. Já, já tenho um estudo de cores, já que eu fiz, que eu tenho esse conhecimento antes de as mandalas, né? E ajuda, né? Porque essa composição, saber que tipo de cor eu vou poder trabalhar, pra que no final dê uma composição bacana, harmoniosa. Cria uma harmonia, exatamente. Camila, a gente percebe que você assim, explorar ao máximo as mandalas. De variadas formas, vários produtos. Isso é bacana mostrar essa variedade e a diversidade. Aqui, por exemplo, a gente tem, viu aqui no ateliê da Camila, esse marca página. Lindo também, trabalhado. Tem uma mandala aqui, ó, pequenininha. E a gente percebe assim, que você vai adaptando de variadas formas. E isso é bacana, porque o cliente hoje, ele espera isso do artista, né? Essa criatividade. E é muito legal isso, assim. Quais os produtos que você costuma fazer mais e que tem uma boa saída hoje no seu ateliê? Sim. Quando eu comecei a participar de feiras, né? Então a gente começa a ver a necessidade, assim, os interesses dos clientes, né? Então eu comecei a fazer marcador de páginas, né? Comecei a fazer chaveiros, imãs de geladeira. Outras, outros, tanto tem as mandalas de parede, né? Tem as caixinhas também, também temos aqui as caixinhas de... As caixinhas de MDF. Lindas, olha. Então, cada vez mais eu vou criando outras ideias, outros produtos. Aproveitando aqui, mostrando aqui também o chaveirinho que ela faz, também tem uma boa saída esses chaveiros, não é, Camila? Olha, gente, que lindo esse chaveiro aqui, de Nossa Senhora Aparecida. Muito lindo também. Você falou que tem uma participação muito grande nas feiras aqui da nossa cidade. E você costuma participar com que frequência? Fala pra gente sobre essa sua participação. Normalmente eu participo, assim, algumas vezes no mês, né? Assim, às vezes uma ou duas vezes ao mês eu participo de algumas feiras aqui em Natal. Né? Então depende, assim, depende do tempo também, porque tem que produzir pra poder participar das feiras. Depende das encomendas também, porque tem períodos que eu tô com uma demanda maior de encomendas. Mas aí eu sempre procuro participar das feiras, até pra você ter aquele contato frente a frente com os clientes. É muito importante, né? Exatamente. Até surgem novas ideias, assim, através de uma conversa ali. Exatamente. A gente pega as ideias dos clientes, né? O contato que, às vezes, eles dão novas possibilidades pra gente, novas ideias. E a gente vai criando através disso. Mas além dessas feirinhas, também você tem o seu próprio perfil no Instagram. Que eu já vi que é, assim, da Milartes, muito legal e, assim, uma variedade maravilhosa, muitos produtos. E eu queria que você aproveitasse também e falasse o endereço, né? O seu perfil, pra que as pessoas também tenham essa oportunidade de conhecer. Tá. O meu Instagram é o Milartes, underline, RN. Né? E lá eu sempre tô postando, né? Eu sempre tô postando, acho que praticamente todos os dias, ou quase todos os dias. Eu sempre tento estar bem constante lá, mostrando todas as novidades, né? Camila, a gente queria aproveitar pra agradecer a você por terem se recebido no seu espaço, no seu ateliê. Parabenizar pelo belíssimo trabalho. São mandalas incríveis. Vale muito a pena conhecer o trabalho da Camila. E agora, viu, gente? A gente vai ter a oportunidade de ver a Camila fazendo uma mandala, especialmente aqui pro Momento Cultural, né? Pra qualquer um não, tá? Então vamos ficar com essas belíssimas imagens. Obrigada, Camila. E a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Se liga, hein? Tem muita coisa boa rolando na cidade este fim de semana. Sábado tem mais uma edição do projeto Concertos Potiguares. Desta vez, com o duo Paixão Cavalcante. A partir das quatro da tarde, no auditório do Parque da Cidade. A entrada, você sabe, é 0800. Até sábado, está rolando na Praça Padre João Maria, no Centro Histórico, o Festival Pindorama, com uma programação bem bacana. Feira de economia solidária, oficinas, exposição, cortejo e apresentação de shows. Tudo gratuito. O Junteiro começa cedo e segue até a noite. O Junteiro começa cedo e segue até a noite. Acesse a programação e se jogue. No domingo, tem show solidário para dar uma força para a cantora e compositora Simona Talma, com apresentação da Orquestra Ganhosa, Boca Seca, Luais e participação de Cristal, Clara, Mariano Tavares e Silvia Sol. A partir das três da tarde, na Cervejaria Resistência, em Ponta Negra. O Sesc RN está com a programação gratuita e diversificada, em homenagem à arte e à cultura do nosso estado. Cláudia Angélica dá essa dica bacana para você. A 16ª Mostra de Arte e Cultura do Sesc segue aberta até o fim de setembro, com uma vasta programação feita para agradar a todos os públicos. Ao todo, serão 100 horas de apresentações gratuitas, mais de 430 artistas e 30 grupos culturais. O tema esse ano será o Boi Pé de Passagem. Será um bate-papo sobre a cultura nordestina e também potiguar, oficinas de bonequeiros e encontro de tradições do seridor, além da tradicional caminhada pelo centro histórico aqui da capital. Toda essa programação é gratuita, as pessoas podem participar tranquilamente, mas é bom garantir a sua vaga através do site do Sesc, já que essas vagas são limitadas, apesar de gratuitas. O Ponto Alto será uma interferência de grafite dentro do próprio Sesc, para comemorar os 100 anos da Semana da Arte Moderna. A programação completa e também as inscrições, você confere no site do Sesc, o sescrn.com.br. Essa foi a nossa dica, espero que você aproveite, que se inscreva, que participe e que também goste de tudo que está sendo oferecido por lá. E agora está na hora de programar o FDS com mais dicas bacanas que a gente separou para você. Ainda está rolando comemorações pelos 80 anos da Base Aérea de Natal. No sábado, tem portões abertos lá na Bante, com apresentação da Esquadrilha da Fumaça às 3 da tarde. E às 5 da tarde, tem a estreia mundial da Sinfonia Trampolim da Vitória, com a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte e a Big Band Trampolim da Vitória. A partir das 5 da tarde, hein? No domingo, pela manhã, tem aquele programinha bacana para toda a família. Às 10 da manhã, no Parque das Dunas, tem a apresentação dos palhaços Bisteca e Bochechinha. E por lá mesmo, às 4 e meia da tarde, tem a apresentação da Femme Jazz, grupo formado só por mulheres, com repertório que vai da bossa nova ao jazz. A entrada, você sabe, é R$ 1. Também no domingo, tem pré-estreia do espetáculo Paragem, ativações sobre a cidade, da Companhia Giradança. O espetáculo é gratuito e rola às 6 da tarde no Espaço Cultural Giradança, na Ribeira. Ô gente, que saudade de falar sobre literatura por aqui, hein? A jornalista e escritora Sheila de Azevedo lançou o seu segundo livro. A obra foi produzida no período da pandemia, por meio de entrevistas virtuais, com mais de 20 lideranças religiosas, com o apoio do Fórum Interreligioso do RN. No nosso Entre Linhas, você vai conhecer o livro Religare, Os Caminhos da Fé. Esse é o meu segundo livro, né? Eu já havia escrito a biografia de Newton Navarro, que foi lançado em 2012 e em 2013, e esse aqui agora. Eles são diferentes, porque o primeiro se trata da história de vida de um grande artista que nós tivemos, né? Mas eles também guardam certas semelhanças, porque é um livro que eu sigo uma linha editorial muito próxima do jornalismo da grande reportagem, né? Então, assim, são livros diferentes, porque um trata de um perfil de uma pessoa, e esse segundo, que eu lancei agora, no primeiro semestre de 2022, ele se trata de falar de perfis religiosos, né? Então, tem alguma semelhança com relação à forma escrita, porque ambos são livros reportagens. A ciência já comprovou que foi em África onde surgiu o Homo Sapiens, cerca de 300 mil anos atrás. Portanto, podemos afirmar que as mais antigas atividades humanas provêm desse continente gigantesco, com diferentes culturas, crenças, idiomas e países. Religare é uma palavra conhecida, né? Porque fala em ligação, né? É uma inconexão, e as religiões, em um modo geral, elas significam isso para as pessoas, né? Uma religação com o divino. A ideia do Religare surgiu, porque é um projeto subsidiado pela Lealdir Blanc, e a princípio a gente pensou em trabalhar, falar sobre todas as religiões. Vimos que, durante a pandemia, não ia ser possível falar sobre todas as religiões, e uma coisa que me chamou a atenção, e eu propus ao proponente, ao editor, que é José Correia, que nós pudéssemos falar justamente sobre as religiões não hegemônicas, né? As religiões que são professadas, mas que são professadas em minorias, e que muitas delas, inclusive, sofrem, vivem preconceito, né? Sobretudo pela desinformação. No livro, eu falo sobre o anglicanismo, que é uma religião cristã, que tem origem na Inglaterra, e que é bastante diferente, por exemplo, ela permite sacerdotisas mulheres, até altos cardos, ela permite casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A gente trata da fé Bahá'í, que é uma fé de origem oriental, e a gente pode considerar que são dissidentes do islamismo que surgiram, e que, por exemplo, eles acreditam que Jesus Cristo já voltou, já reencarnou, e eles têm uma visão de uma paz universal, mundial. Além disso, a gente também tratou do islamismo, né? Que é professado aqui, no território. Claro que, assim, a maioria das pessoas entrevistadas, elas estão centradas na capital. Mas a intenção do livro é a gente pensar nas religiões professadas em âmbito territorial, em âmbito do Rio Grande do Norte. Também demos uma ênfase para as religiões afroamerínguas, que sofrem muito preconceito, né? O candomblé, por exemplo, as fés que são ligadas aos ciganos, né? A jurema. Respeito. Ao longo do caminho percorrido para a construção desse livro, dessa pequena amostra acerca das religiões não hegemônicas professadas em Natal, essa foi a palavra que mais reverberou em mim. Respeito à fé alheia, às crenças, aos princípios, aos preceitos e às práticas. Respeito também a todas as pessoas que tiraram um pouco do seu tempo para conversar comigo e falar sobre sua prática religiosa. O objetivo principal do livro é informar, é tirar as pessoas, por exemplo, da escuridão do preconceito, para que elas possam, mesmo tendo a sua fé, mesmo tendo a sua religião cristã, islâmica, judaica, budista, ou o que seja, elas tenham acesso à informação de outros tipos de fé, de prática de fé, para que a gente possa ter, sobretudo, respeito. O Religar e os Caminhos da Fé pode ser encontrado na cooperativa cultural, que fica no centro de convivência da UFRN, e também, se a pessoa quiser, ela pode comprar comigo, diretamente comigo, é só acessar as minhas redes sociais que eu entro em contato e mando pelos correios. O Momento Cultural vai chegando ao fim por aqui, na sua telinha da TV Assembleia, mas você sabe que a gente continua firme e forte lá nas redes sociais, né? Tem bastidores e spoilers, porque somos desses. E lá é um espaço muito democrático, viu? Você pode sugerir suas matérias e interagir com a nossa equipe também. Chegue junto! Estamos te esperando! Arroba Aumento Cultural AR. Cheiro no olho! Fui!